Meu Deus do céu, estou tão horrível! Bom dia, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de 30 mil séculos sem gravar, apareço aqui neste estado. Mas pronto, vou gravar vlog porque... Esperem, vão-me sentar para falar com vocês. Bem, agora que já estou aqui sentada, já posso falar então um bocadinho com vocês. Vou me maquilhar, entretanto, que é que vou passar um bocadinho mais rápido. Porque eu hoje tenho duas encomendas para receber. Uma delas é assim mega... Estou tão linda! É assim mega, mega grande e importante para mim. Porque eu comprei um iPad. E é assim, das coisas que eu já queria há muito, muito tempo. E pronto, obviamente não é uma coisa muito barata. Então tive que juntar dinheiro durante algum tempo. Pronto, finalmente consegui então comprar. Tive que parar aqui a gravação para colocar os lentes. Não distraio. Mas pronto, estou mega happy, mega entusiasmada para que chegue. E obviamente também estava com algum receio. Porque comprei online, comprei numa loja que eu não conhecia, nunca tinha comprado. E portanto, é sempre aquele receio. Ainda para mais é uma coisa que não é assim muito barata. Gastei... 535€... 538€... 540€... Calma. 558€ no iPad da 7ª geração. Wi-Fi 128GB. 538GB. 538GB. Que tem 10.2 polegadas. 10.2 polegadas. E na Apple Pencil, que também já queria há muito tempo. Portanto, se comprasse uma coisa eu tinha que comprar a outra. Mas eles ofereciam uma capa. Portanto, tudo ok. Eu no fim de semana passado tive... Não só. Já há muito tempo que anda a ver preços. Tanto na Vorten, como na FNAC, Rádio Popular. Tudo o que fosse assim aqui mais perto, caso eu tivesse algum problema para conseguir resolver logo. Mas pronto. Aqui não há nada. Estava tudo esgotado. Demoraria imenso tempo para chegar a este modelo na cor que eu queria. Iria demorar tipo 2 a 3 semanas. E eu já estava tipo, não. Eu quero hoje, agora e imediatamente. E pronto. Encontrei a loja iStore. Eu acho que é assim. Que eu até pensava que era da Apple mesmo. E depois percebi que eles são revendedores da Apple. Que são certificados e tudo mais. Estava com um bocadinho de receita porque nunca tinham comprado lá. Mas depois percebi que eles tinham lojas físicas. E eu já tinha entrado numa até. Mas eu pensava que aquilo era uma loja da Apple normal. E não uma loja tipo revendedora da Apple. E portanto fiquei tipo. Será que eu compro? Estava mais barato do que nas lojas normais. E estava com disponibilidade imediata. Portanto. Eu pensei. A sua loja física. Já lá estive. Prece-me ser minimamente confiável. Portanto. Decidi arriscar. E comprei. Comprei no domingo. Hoje é terça-feira. E em princípio. Em princípio. Não. Vai chegar hoje. Que eu já recebi e-mail. Do CTT Express. A dizer que ia receber hoje. E pronto. Eles normalmente entregam sempre da parte da manhã. E é isso que eu estou à espera. E super ansiosa. Que eu estava ali sentada. Tipo. Estou acordada desde as oito e meia da manhã. À espera da comida. Para vocês terem uma pequena noção. E pronto. É isto que o vídeo vai ser. Vai ser eu tipo mega entusiasmada. Com o meu brinquedo novo. E vou fazer unboxing. Talvez. Obviamente que vou fazer unboxing. Porque é que eu vou dizer talvez é óbvio. Que vou fazer unboxing. E espero que vocês gostem. Já não gravo vídeos também há algum tempo. E quero pedir desculpa por isso. Tenho que receber algumas mensagens. A perguntar quando é que volto com os vídeos. Mas realmente. A vida está mega corrida. E sinceramente. Desanimei um bocadinho com os vídeos. Não por vossa culpa. Não por falta de feedback. Nada dessas coisas. É tipo. Tudo meu. É tudo da minha cabeça. E tudo mais. E está-me a cair. Não é nada da culpa vossa. Nada do género. Não tem nada a ver com feedback negativo. Ou que não tenha feedback. Ou que os vídeos não estejam a ir bem. Não é nada disso. É só simplesmente. Tipo. Não sei. Precisava assim de uma pausa grande. Que eu acho que fiquei. Duas semanas. Ou três semanas. Sem publicar nada. Precisava assim de uma pausa grande. Para colocar as ideias no sítio. Para realmente perceber aquilo que eu quero fazer. E se vou continuar com os vídeos ou não. Eu sei que quero continuar com os vídeos. E que eu gosto de gravar vídeos. E que os vou continuar a fazer. Podem não ser com tanta frequência. Vou gravar só mesmo. Aquilo que eu gosto. Aquilo que me sinto confortável em gravar. E não publicar só por publicar. Ou publicar coisas só porque sim. Portanto. Hoje apeteceu. Estava no mudo. Quero gravar este momento especial para mim. Portanto. Portanto. Aqui estamos nós. Vou fazer aqui a minha maquilhagem. Se calhar vou acelerar aqui um bocadinho para vocês. Que já tive aqui a falar imenso tempo. Bem. Já terminei então a maquilhagem. O cabelo também está assim. Não fiz grande coisa. Só penteei mesmo. E pronto. Vou fazer esta camita. E vou tirar a roupa que eu deixei a secar. E tenho roupa na máquina para tirar e colocar a secar. Portanto. Vou arrumar esta roupa. E colocar. E tenho na máquina. Aqui. Enquanto espero pelo meu iPad. Que dá a demorar para chegar. Portanto. Vou fazer aqui umas coisitas por casa. Vou gravar sim umas timelaps. Eu acho que vocês gostam deste género de vídeos. Bem. E voltámos à espera. Está aqui a minha mão na cara. Por isso é que estou mais vermelha. E pronto. Estou aqui. Literalmente a olhar para a janela. E a ver TikToks. E ver Instagrams. E tudo mais. Estou mais à espera. Que a minha encomenda chegue. E são neste momento. Dez. Estou mega cortada. Mas pronto. São neste momento. Dez e cinquenta e sete. E uma pessoa acorda. Às oito e meia da manhã. À espera da minha encomenda. Muito triste. Bem malta. Acabaram de tocar a campainha. Era o carteiro. Mas ainda não é. O nosso iPad. Recebi. Duas encomendas. Isto daqui é então. Os carimbos que eu já estava. À espera de receber. E este daqui eu não faço ideia. Eu acho que sei mais ou menos. O que é. Porque houve uma menina. Que me perguntou. Se me podia mandar. Uma coisinha da página dela. Só que não tem nome. Não tem nada. Portanto. Vou deixar aquilo. Para depois. E vou agora. Abrir então. Os meus carimbos. Estão a mostrar assim. Ao contrário. Para não mostrar moradas. Obviamente. Eu estou mega ansiosa. Para ver estes carimbos daqui. E portanto. Vem neste saquinho daqui. De pano. E vem com este marcador daqui. Que é por causa do cancro da mama. Que é. Seja a sua própria heroína. O autoexame. Salve a sua vida. E eles então. Abrir. Estou mega ansiosa. Por ver. Eu mandei fazer. Dois carimbos. Personalizados. E vem daqui. A dizer. Este pacote. Contém amor. Portanto. Vem assim. Aqui atrás está. O teste do carimbo. Depois deve dizer. Alguma coisa aqui dentro. Como é que se deve utilizar. E tudo mais. Este daqui. Eu não mandei vir. Portanto. Este daqui. É a oferta. Você merece este miminho. Obrigada pela sua compra. E então. Uma nuvem. Muito fofo. Eu este daqui. Não consigo mostrar muito bem. Porque é o da minha morada. Portanto. Vou só mostrar-vos assim. Porque eu antes escrevi à mão. E depois comecei. A colar uns papelinhos. Mas. Eu acho que é mais fácil assim. Com o carimbo. E mais prático. E depois. O último. É então. O carimbo. Da minha marca. O logotipo. Para colocar. Nas caixinhas. Que eu acho que ficou. Mega. Mega. Giro. E estou. Ansiosíssima. Por experimentar. E eu quero abrir. Deixa-me ver. E pronto. Aqui neste papelinho. Onde vem o teste do carimbo. Vêm as instruções. Como é que se deve armazenar. Qual é a tinta que devem escolher. Limpezas. Tudo e mais. Alguma coisa. E este é então. O carimbozinho. Que é parte do carimbo. E depois tem esta parte de madeira. Para vocês conseguirem. Pegar. E pronto. O Mega Happy. É uma lojinha nova. Que eu conheci pelo Instagram. Que é a. Unbox me. Eu acho que é assim. Exatamente. Está aqui. A dizer. O nome da loja. Deixa-me ver agora. Está aqui. A dizer o nome. Da loja. Eu gostei muito do serviço deles. Eles. Porque eu tinha mandado. A morada. Muito pequenina. E com outro tipo de letras. E eles ligaram-me a dizer. Que não dava para fazer assim. Porque não ia ficar. Em condições. Não se conseguia ler. E tudo mais. E eles fizeram. Um carimbo. Diferente. Quer dizer. Fizeram. Aquilo que eu queria. Mas com outro tipo de letra. Andaram a testar. E tudo mais. Então. Assim como eles me mandaram. Acho que até está bem. E fiquei muito happy. Porque senão. Eu iria ter um carimbo. Que não me ia servir para nada. E portanto. Estou muito contentinha. Vamos então. Abrir o outro pacote. Ele é então. Assim. Muito, muito giro. Esta embalagem. Só tem mesmo aqui. A minha morada deste lado. E portanto. Estou curiosa. Para ver. Bem. Desculpei-me esta cara. E da parceira que amei. E desculpei-me também. O barulho das obras. Mas. Eu não sei porquê. Mas o clip. Que eu gravei. A seguir. A mostrar a outra encomenda. Não está a dar. Não sei muito bem porquê. Portanto. Eu vou colocar as imagens. Que mostrei. No meu Instagram. Desta mesma encomenda. E. Peço-me essa desculpa. Mas eu não sei mesmo. O que é que está a acontecer. E por fim. Da Wild Moon. Ela enviou-me então. Este porta chave aqui. Com o V. Que eu achei a coisa. Mais fofa de sempre. Eu vou tirar o filtro. Para vocês conseguirem ver. O azul lindo que isto tem. E vinha então. Embrulhado. Neste papelinho. Não sei se está para perceber muito bem. Mas é assim. Este azul lusverdeado. Que eu amo de paixão. É mesmo muito muito giro. Depois assim. Com o dourado. Ainda fica. Mais incrível. E pronto. Se quiserem. Se importam as chaves destes. Façam por lá. Ela também. É uma pequena empreendedora. Como sou agora. Ela ainda não teve vendas. Portanto. Se puderem apoiar. Este projeto dela. Ficava feliz. E ela de certeza. Que também ficava feliz. E como vocês conseguem ver. Vem tudo. Super mimoso. E vê-se que é feito. Com amor. E pronto. Foram estes. Os recebidinhos de ontem. E aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Está tudo? Obrigada. Ai. 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 Não sei se está para ver. Mas eu estou toda a tremer. Temos a capa. Que eles enviaram. Eu já vou mostrar tudo. Com o mais. Pormenor. Eu pareço mais estúpida. Mas pronto. Temos aqui. Ai. Pensil. Eu estou louca. Não acredito. Ai. Não consigo tirar. Dá para ver. Escolhi o prateado. E branquinho à frente. Ai. Tomeca. Tomeca. É aqui. Calma. É aqui. Isto é a primeira coisa que eu compro mesmo na Apple. Eu tenho o iPhone. Só que eu comprei em segunda mão. Então não vinha com caixa nem nada disso. Portanto. É a primeira vez que tu abre assim mesmo uma coisa da Apple. E pronto. Temos aqui o cabozinho para carregar. Aqui deve vir todas as informações. Que eu não estou conseguindo tirar tudo. Mas pronto. Estou pelada. Aqui a parte debaixo do carregador. Assim. Acho que isto não tem mais nada aqui dentro. Estou a tentar mostrar-vos tudo. Estou mega entusiasmada com isto. Portanto. Estou a tentar mostrar-vos ao máximo. Tem aqui então este cartãozinho. E aqui temos a nossa velidade. Ela é então assim. Eu escolhi esta dourada. Eles tinham em preto, vermelho, azul. E acho que era só. E pronto. Eu escolhi esta daqui. E ela é então transparente por dentro. Ela é assim bem rinjinha deste lado. E vamos agora tirar aqui o iPad da proteção dele. Então vou agora aqui fazer as configurações dele. Portanto. Aproximo-me o seu iPhone ou iPad deste iPad para a inserção. E efetuar configurações. Bem. Eu agora vou brincar aqui um bocadinho com o iPad e já vos mostro como é que ele ficou. Ele de início vem assim configurado. Deixem-me-vos mostrar. Ele vem assim com estas aplicações. Calma. Com estas aplicações assim. E estas daqui. Eu vou mudar o fundo e tudo mais. E instalar aplicações que eu queira. E pronto. Eu depois já vos mostro tudo. É a primeira vez que estou com o iPad. Portanto. Ainda tenho que aprender meio que a mexer. Apesar de já ter o telemóvel. Ainda tenho que aprender meio que a mexer nisto tudo. E a fazer tudo. E estou mega happy. Eu sei que foi um unboxing assim meio all over the place. Mas eu estava mesmo muito entusiasmada. Agora estou sem mais calminha. Mas estava mega entusiasmada para que isto chegasse. Estava esperando que chegasse de manhã. Chegou agora. Agora são duas e quase meia. E pronto. Agora já estou assim mais calminha. Pronto. Para explorar aqui o meu iPad todo. E ver tudo o que posso fazer e tudo mais. E pronto. Eu já vos mostro como é que ele ficou. E o que é que estou a achar e tudo mais assim. De primeira impressão. Hello malta. Então. Já passou uma semana desde que eu recebi aqui o meu iPad. E a Apple Pencil. Porque eu estava a dizer iPencil. Mas é Apple Pencil. E portanto. Queria vos mostrar como é que está o meu iPad. Depois de uma semana. E o que é que eu tenho achado. E tudo mais. Porque eu estava num grande historismo. E portanto. Acho que não falei assim algumas coisas. Eu tenho aqui as caixinhas ainda. E tudo. E portanto. A primeira coisa que eu queria falar. É da Apple Pencil. Que é da primeira geração. Porque é que é compatível com este tablet. Portanto. Ainda é destas assim. Que carrega por aqui. E não conecta ao tablet. Eu estou toda suja. Não sei muito bem porquê. Mas pronto. Não é daquelas que agarra ao tablet. Esta é só a da segunda geração. E então ela tem que ser carregada. Conectada ao tablet. Tipo por baixo. O que eu não acho grande piada. Só que mesmo a Apple Pencil traz estes dois acessórios. Estes dois acessórios. Este aqui. É outra pontinha para a Apple Pencil. E este. É um carregador. Um carregador não. Um adaptador para o carregador. Que vocês conectam à Apple Pencil. E do outro lado. A um carregador normal. E pronto. É assim que eu tenho carregado. A bateria dela dura muito tempo. Eu carreguei-a uma vez apenas. Portanto. Numa semana. Só carreguei uma vez. Ela vinha com alguma bateria. Não sei se vinha a 100%. Mas ela vinha com alguma bateria. Eu carreguei apenas uma vez. E está tudo bem. O iPad também. A bateria é o normal. Se eu tiver obviamente a utilizar todo o dia. Ele vai descarregar. Mas aguenta-se super bem um dia inteiro. Se vocês não tiverem tipo muita coisa para fazer no iPad. Ele dura dois, três dias. Relativamente à capa. Ela é desta marca daqui. Portanto. Ela veio da oferta. Que é ótimo. Eu escolhi este meio dourado. Não sei muito bem. E lá atrás é transparente. E pronto. É daquelas capas que se eu abrir aqui. O iPad vai ligar. E depois dá para fazer esta partezinha. Assim. A única coisa que eu não gosto nesta capa. É que não dá para guardar a Apple Pencil. Portanto. A Apple Pencil anda sempre aqui soltinha. O que eu não gosto muito. Porque eu sou meio distraída. E é muito provável que eu vá perder isto. Portanto. Quero mandar vir. O meu cabelo estava mega esquisito aqui. Mas quero mandar vir uma capinha do AliExpress. Que incorpora a caneta na capa. Que é para eu não perder a caneta. Porque não é assim tão barata quanto isso. Bem. Eu já vou falar de preços. Mas primeiro vou falar então do iPad. O iPad. Ele vinha na caixinha normal. E tem então aqui os papeizinhos. E vinha com o carregador que eu tenho aqui. Traz então esta parte. E o fiozinho normal. Que já toda a gente conhece. Ia caindo a caneta. E portanto. Eu escolhi o iPad de 7ª geração. Versão Wi-Fi. E de 128 GB. Eu não queria com menos memória. Porque o telemóvel do Vitor. O iPhone. Tem menos memória. E está sempre a dizer que tem pouca memória. Tanto para atualizações e tudo mais. Portanto. O meu telemóvel é de 128 GB. E dá para tudo e mais alguma coisa. Portanto. Eu achei que o iPad com 128 GB. Estava perfeito. Comprei então na iStore. Que é um revendedor premium da Apple. Não é uma loja Apple. Não comprei mesmo na Apple. Mas eles são um revendedor. E eles têm. Como eu estava a dizer. Eles têm várias lojas físicas. Eu já estive na do Nord Shopping. E acho que também já estive na do Parque Nascente. Se não estou a erro. Mas eles têm no Fórum Coimbra. Gaia Shopping. Norte Shopping. Madeira. Shopping. Galera. Parque. Espaço Guimarães. Parque Nascente. E Mar Shopping. E portanto. Do iPad. Eu paguei. 440,55€. Eu acho que isto já tem o IVA aqui. E da Apple Pencil. Paguei 99€. Que é o preço normal. Eles estavam com um desconto. No iPad. 10€. Imenso. Mas vocês já sabem que as coisas da Apple rara. Muito, muito raramente estão em desconto. E depois os descontos são assim tipo minúsculos. E agora sim vou-vos mostrar então. Como é que está o meu iPad. Como é que eu organizei por enquanto. E tudo mais. Obviamente que isto vai mudando. Vou só limpar aqui a minha tela que está cheia de dadas. E vou virar a câmera para vocês verem. Bem, eu acho que assim dá para perceber. Desculpem-me se abanar um bocadinho. Mas eu estou com a câmera na mão. Eu fiz então esta colagem daqui. E coloquei tanto no lock screen. Como no fundo. E depois aqui no fundo. Só alterei estas aplicações aqui. A capa destas aplicações. Pois que já há N vídeos a explicar como é que fazem. E depois aqui em cima. Vou tentar aproximar. Tenho então aqui as minhas aplicações. E não tenho mais nada. Tipo, é só mesmo isto. Nesta primeira tenho assim mais social media. Que tenho Instagram. Tenho Safari. O Youtube. Apple Store. Messenger. Facebook. Outlook. Pinterest. TikTok. Netflix. Lidl. Que é a aplicação onde vejo os folhetos. Disney Plus. E depois esta aplicação daqui. É onde eu giro então. A minha página. Que é a partir do Facebook. E pronto. Passando aqui ao próximo. São assim. Aplicações mais de fotografia. E tudo mais. E aqui o Adobe Draw. É o que eu tenho utilizado mais. Vou-vos mostrar aqui uma criação minha. E então no Adobe Draw. Que é aquilo que eu tenho mais utilizado. Tenho feito assim. Coisinhas giras. Esta era a imagem. E ficou então assim. Foi a primeira vez que fiz. Mas eu acho que até ficou. Bastante giro. E até estou a gostar. E pronto. Tenho que me despachar. Que estou a ficar sem bateria na máquina. Mas estas aplicações daqui. Eu ainda estou a testar. Mas as que eu gosto mesmo muito. É a Over. E a Fonto. E também o PixArt obviamente. E pronto. A seguir. Tem aplicações do Banco. Mbway. E do Montepio. E por fim tenho os utilitários. E é assim que está organizado. De resto não tenho mais nada. Pronto. Está muito simples. Mas eu acho que é aquilo que eu preciso. Por enquanto. E pronto Malta. Por enquanto ele está assim. Obviamente eu vou mudando algumas coisas. E vendo aplicações que gosto mais e menos. Quem sabe mais para a frente. Se vocês quiserem. Eu faço um vídeo a mostrar o que tenho no meu iPad. Ah. Estava a me esquecer de vos dizer. Eu ainda não tenho película. Mas já mandei vir do AliExpress. E também quero mandar então vir uma capinha. Para isto não andar assim aqui perdidinho. Se souberem de alguma coisinha. De algum link. Podem me dizer também aqui em baixo. Que eu fico muito agradecida. E é então isto. Espero que tenham gostado deste vlog. Não sei muito bem. Desculpei o meu cheatex no início de ter recebido o iPad. Mas era mesmo uma coisa que eu já queria há muito muito tempo. E portanto obviamente estou muito contente. Por ter conseguido conquistar. Por ter conseguido comprar o iPad. E estou muito contente. É isto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos. E até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E deixar o vosso gosto. Beijinho. E aí